Ela tá com a Bucita Maior, tá com a Bucita Maior que a cara Ela jogou, 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 jogou a Bucitaیں Música 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 Bota, 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 b Tá bom, Nambucino. Ela tem a abusi da maior, a abusi da maior que é cara! Gay, 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 a abusi da maior que é cara! O Cet, o Cet, o Cetron, 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 o Cetron. PAPIR 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 PRA NO BUSINCO PAPIR 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 PRA NO BUSINCO Seto, 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 seto Pleno ague do palco que chofa no palco Pleno ague do palco que chofa no palco Tinha essa pilha de filha da puta Para te ver se lalo toca o que são Tinha essa pilha de filha da puta Para te ver se lalo toca o que são To meu Jesus Ei, cara, você é o jeito que me ressenta Apaga essa rapa, de mar a minha vida Daquele jeito que me faz alucinar Então joga, e a chupa na pistola Depois a pisar a rana na boca E só cuidado, ela não dispara Ei, cara, você é o jeito que me ressenta Apaga essa rapa, de mar a minha vida Daquele jeito que me faz alucinar Então joga, e a chupa na pistola Depois a pisar a rana na boca E só cuidado, ela não dispara Ela tá com a bucita maior Ela jogou, 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 jogou a bucita pra frente Mota, 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 m PUSSETA MAIOR Que a cara PUSSETA MAIOR PUSSETA 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 Cetron, cetron, cetron Papir, 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 papir Pra no boceto Pleno agredo, pânico, já fumando palo Pleno agredo, pânico, já fumando palo De fome no sangue e daaru De fome no sangue e do sangue De fome no sangue e do sangue As placas de um et骯� De fome no sangue e daaru Ei, cara é fuzil do jeito que me recita Pega essa rapa por cima da minha pica Daquele jeito que me faz alucinar Então joga, eu ia jogar na pistola Depois eu piso a rona na boca E só cuidado pra ela não disparar Ei, cara é fuzil do jeito que me recita Pega essa rapa por cima da minha pica Daquele jeito que me faz alucinar Então joga, eu ia jogar na pistola Depois eu piso a rona na boca E só cuidado pra ela não disparar Pega essa rapa por cima da minha pica Pega essa rapa por cima da minha pica